Nessa aproximação com o Centrão, o senhor acha que é boa ou ruim para o país? Olha, eu acho que essa aproximação com o Centrão, ele vai dar um endosso, está certo, a um governo que a gente não comunga com os arrobos autoritários. Então, isso é que me preocupa, essa aproximação. Essa aproximação por si só não teria nenhum problema. O nosso receio é de que, se o governo mudar o seu veio, está certo, ideológico, em pensar num país como todos, está certo, sem macular, sem agredir as instituições desse país, sem o judiciário, sem o parlamento, eu acho que o governo pode retomar um caminho de uma certa credibilidade. Então, o Centrão emprestar, está certo, suas siglas para um processo que hoje não está claro, eu fico muito preocupado. E, por outro lado, ele está tendo problemas com os bolsonaristas mais radicais. Acabou de afastar da liderança, Bia Kicis, da vice-liderança do governo no Congresso. Como é que o senhor está vendo esse afastamento dele dos bolsonaristas mais radicais? Olha, isso é uma coisa que ele já tinha... Ele não pode se juntar a pessoas que são absolutamente irracíveis, está certo? São pessoas que só levam para ele, só falam que ele quer ouvir, tá? E agora, talvez, ele está sendo melhor assessorado, onde juntar-se com esse pessoal radical, só levaria a ele a... O problema não é ele, só levaria o país a banca-côte. Você não pode ter comportamentos radicais da forma que tal, entendeu? Essas passeatas, essas saídas, são coisas, se não patéticas, são coisas preocupantes. E o senhor acha que, por exemplo, nesse momento, ele está se aproximando do Centrão com a pauta? A gente tem pautas aí com uma reforma tributária que está fatiada. O senhor acha que ele ganha força? E eu lembro muito da aproximação que o governo do PT tinha com o Centrão, que praticamente vencia tudo no Congresso. Essa preocupação que o senhor tem de, por exemplo, pautas que não estariam, por exemplo, em situação normal, sendo aprovadas, deixem de ser discutidas. A gente tem aí o projeto das fake news, a gente tem a reforma tributária, a gente tem vários pontos ainda importantes, né, deputado? Pois é, o senhor Madeiro, eu falo de bem... Eu estava tão esperançoso, sabe? Eu acho que a gente podia fazer todas as reformas possíveis. Ele conseguiu o que foi feito logo no início, fez seu ministério, onde os partidos políticos não exigiram nenhum ministério e tal. Então, vamos tocar isso, vamos fazer as reformas que a gente quer. A reforma da Previdência foi muito boa, né? Nós, o PSL, indicou o Filipe Francisquino, um jovem brilhante, para ser o presidente da comissão da CCJ, e essa comissão foi à frente, e nós aprovamos a comissão, aprovamos a reforma, e outras reformas podem surgir, poderiam surgir por aí, mas, de repente, começou a se esquecer das coisas principais, que é governar o país, para se preocupar nas eleições de 2022. Eu acho que foi algo muito assodado e que preocupou todos nós. Daí, hoje, tem o apoio do presidente está em, né, reduziu-se, uma redução extremamente significativa. Qual?